Legendas por TIAGO ANDERSON Laila estreia de 6 de julho, agora na Netflix E a Samanta não? Oi? Samanta não É, Laila Só Laila? Ah, entendi Gente, ela não sai do celular, eu não sei o que está acontecendo Oh Laila, e foi legal fazer o programa? Você gostou assim ou não? Oi, seguimores, estamos aqui O seu nome é bebe? É Tata Oi amiga Tata Oi galera, estamos aqui, Samanta Mais Laila Hashtag Laila De julho Um beijo! Eu acho que é isso Então tá bom Obrigada Laila Obrigada Tchau gente Tchau 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 Tchau